Música Querido e amado Espírito Santo, Cuida de nós essa noite, Pai. São 18 horas. Tantas batalhas são travadas, mas nós cremos pela fé. Que o Senhor está vencendo as batalhas por nós. E em tudo, somos mais que vencedores. Segura em nossas mãos, Pai. Nos enche de fervor, de sabedoria, de entendimento. Quebra, Senhor, toda insegurança dentro de nós. E nos enche de fé. Em nome de Jesus. Amém.